A hora que o Fábio acaba recebendo, ele tá com espaço, porque pode ter que demora a escorregar. Olha o Pepe, arriscou direto, a bola sobrou pra ele, ele mandou uma bala ali pro gol. Agora se apresentou lá o Vídia Sante, Cristaldo vai se mandando ali por dentro, aliás, o contrário. Cristaldo lançou pro Vídia Sante, agora sim, o JP. Olha a sobra de bola, batida pra defesa do goleiro Maticoli. Uma pancada que levou. Pepe arriscou de longe pra defesa. A bola cobrada pro Cristaldo, o desvio, a bola vai passando, olha a sobra, Jeromel, joga pra fora. A bola movimentada ali pro Garré. E tá aqui no cruzamento, a bola aqui na segunda trave, o desvio de cabeça do Raí. Cristaldo, Fernandes, trouxe pro pé esquerdo, a cavadinha, linda bola, Cristaldo, a batida, pega com o pé, o goleiro. Galdino, Cristaldo, tentou de primeira, boa devolução do João Pedro. Cristaldo, lançamento pra área, o toque do Fernandes na trave. Foi bem o Elvão, hein? Dominou bonito ali, fez a abertura lá pro João Pedro, vai buscar a lateral, vem cruzamento. Dominou a tentativa do tiro, gol! Gol! André, depois de uma boa trama, a bola girou de um lado, girou do outro. O toque do João Pedro, ele pegou bonito demais na bola, né? Ele dominou, você vai ver de novo, ó. Ele domina, a bola sobra pro pé direito e ele bate com o lado de fora do pé. Enquanto o Grêmio arrancando aí a sua quinta vitória seguida, né? Em seis jogos. Tá aí o JP, a tentativa do Anderson. Opa! Achei que foi tocado e o juiz marca a pênalti para o Grêmio. Mas ninguém esboçou a reação, repare. A bola passa e aí ele toca apenas a perna do jogador do Grêmio, né? Perna direita na bola, partiu, paradinha, batida! Gol! O pênalti bateu forte, bateu no canto direito. Nas fichas aqui, acho que ele é o maior de todos, maior até que os goleiros, né? Olha a chegada lá pelo lado direito, bola rolada. Ó o JP, puxou, pé direito, a batida, a bola desvia no zagueiro. Sobrou pro Reinaldo, a batida pra fora, pra fora! Alô, parede, segura aí! A bola passou pela parede. Aí o toque do Jonathan e o Marquezine teve que se virar, hein? Aí o JP tentou mais um levantamento pra área, tira o zagueiro, a bola tá viva. Santiago, parede, Natan tocou, olha a sobra de bola, a batida, espalma o goleiro! Reclamaram de um pênalti ali, o juizão olhou, falou, bar, não vi nada, segue o jogo. Tenta uma bola pelo meio, dividiu ali o Lucas, ganhou o lance, cabe até o tiro, pé direito, a batida, a bola passa! Lá vem a cobrança direto para as mãos do Marquezine! 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 Marquezine!